Olá, hoje no Mundo Político, o momento da transição de governo no Brasil. A equipe do presidente eleito e o principal desafio, a PEC da responsabilidade social que inflama o mercado. O desempenho de Lula na COP27, o silêncio do presidente Bolsonaro e as manifestações dos descontentes com o resultado das urnas. Eu vou conversar com o jornalista Rudolfo Lago, diretor do Congresso em Foco Análise. Rudolfo, prazer ter você aqui no Mundo Político. O prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado aí pela audiência de todos. Vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, vamos lá passar em revista conjuntura. A equipe de transição está discutindo a PEC que revisa o orçamento com uma previsão de gastos fora do teto constitucional, de R$ 175 bilhões, não é? Para 2023. O que levantou um debate de responsabilidade social versus responsabilidade fiscal, não é? Teve até uma fala do presidente eleito que ele diz lá, lá na COP27, ele fez o comentário, vai aumentar o dólar, vai cair a bolsa, mas paciência. Isso mexeu, deixou o mercado nervoso. Agora, como é que essa discussão repercute no Congresso, que afinal de contas é quem vai votar a PEC? E tem prazo, fala assim, dia 15 de dezembro. É, olha, vamos, vamos, acho que a primeira coisa importante aí para a gente analisar com relação a isso é que ambas as candidaturas, tanto a vencedora do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quanto a derrotada do presidente Jair Bolsonaro, que disputava a reeleição, falavam ambas da necessidade de aumento do Auxílio Brasil, que vai passar a se chamar Bolsa Família, dos R$ 400 e poucos, previstos para R$ 600,00. E não havia previsão orçamentária para isso, né? Então, a verdade é que tivesse sido eleito o Bolsonaro e não o Lula, muito provavelmente essa discussão também estaria acontecendo nesse momento, porque ele também fez a mesma promessa, se comprometeu com o mesmo valor e ia ter que buscar, de alguma forma, a garantia desse valor. Se é por PEC, se é por algum outro instrumento, aí alguma coisa nesse sentido também seria feita, né? Então, a verdade é que a impressão que passa justamente por causa disso, a impressão que passa agora no Congresso, é que não vai haver muita dificuldade na aprovação disso. A dificuldade pode estar, talvez, ali ainda no desenho ideal dessa PEC, né? Quer dizer, talvez ela não venha a ser aprovada exatamente como o governo gostaria, né? Quer dizer, o governo queria ter uma autorização permanente para que gastos sociais acima do limite do teto de gastos pudessem acontecer, né? É provável que isso não venha a acontecer, que essa autorização seja mais emergencial, seja limitada a um período, talvez aí, ao mandato inteiro, mas não permanente. O presidente queria que, o novo governo queria a garantia do recurso para os 600 reais, mais o aumento real para o salário mínimo e mais 150 reais por cada família com criança entre 0 e 6 anos de idade. Talvez não consiga tudo isso, né? Talvez só consiga o recurso do Bolsa Família e o do salário mínimo não esse acréscimo, né? Então, essas coisas é que estão sendo, nesse momento, negociadas. Agora, o que as pessoas estão dizendo lá no CCBB, no governo de transição, é que irão, no debate ali, no confronto ali, tentar jogar no colo de quem for contrário à PEC, né? Que vai estar sendo contrária ao incremento de auxílios sociais no momento em que o país ainda vive dificuldades, houve a volta da fome e todas essas questões. E se levar em conta o passado, o comportamento do Congresso em relação, a sensibilidade do Congresso em relação a isso, não é? de temer ser acusado de estar embarreirando benefícios sociais, você diria que tende, então, a ser aprovado, né? Agora, tem um aspecto que eu queria chamar a atenção, a PEC prevê que os recursos extras, não é? Que são esses, no caso aqui, o que está proposto, 175 bi, não podem ser alcançados por emendas parlamentares, de tipo algum. com nenhuma emenda parlamentar. Esse pode ser, eventualmente, um entrave? Pode ser negociado? Como é que? Que esse dinheiro não poderia entrar como chegar às pessoas através de emenda parlamentar, em hipótese nenhuma. Isso pode acabar virando uma peça de negociação, sim. Então, é possível. Quer dizer, o que é que o governo quer com isso? Na verdade, poder diminuir um pouco, neutralizar um pouco o peso que o orçamento agora tem, especialmente com o orçamento secreto, né? Na definição orçamentária, quer dizer, agora, isso seria para políticas públicas do governo, né? Justamente para poder garantir que essas políticas aconteçam. O que acontece na questão do orçamento, né? É que, muitas vezes, as coisas se perdem numa pulverização muito grande dos recursos pelos municípios, né? Então, você aí não tem uma definição mais clara de política pública, né? Então, por isso, não ser alcançada por emendas, né? Mas, enfim, pode ser que, no final das contas, aí, de alguma forma, isso entre em negociação, né? Lira e Pacheco, você acha que as negociações com ele, o contato com eles, da equipe de transição foi bem, ou do próprio presidente eleito, a coisa foi bem conduzida? Qual é a sua, você como analista do Congresso, qual que é a sua percepção? A impressão que passa é que, sim, que a coisa foi bem conduzida com relação aos dois, especialmente porque entra aí, acaba entrando aí no jogo, né? Na negociação, a perspectiva que ambos têm, tanto o Lira quanto o Pacheco, de reeleição nos seus cargos no comando da Câmara e do Senado, né? Então, um pouco disso passou pela negociação, né? O Lula já sinalizou que não vai querer interferir nessa disputa, que vai permitir que ela aconteça lá dentro do Congresso mesmo, aonde eles têm os comandos ali para compor as maiorias necessárias para se elegerem, especialmente aí o Arthur Lira, né? Isso até gerou algumas reações aí de aliados do governo, né? Dizendo que o Lula precisa tomar cuidado, que o Lira não é uma figura confiável, né? Especialmente o Renan Calheiros lá, que é senador por Alagoas e adversário. E o adversário dele. O Arthur Lira tem reagido muito a essa postura, né? E o ambiente dentro da equipe de transição, né? A gente sabe que ali tem, enfim, está concentrado, tem uma concentração muito grande de poder e de aspiração de poder, né? E como é que está esse ambiente? E eu queria chamar a atenção para uma matéria que eu li agora na hora do almoço, Fernando Haddad está se movimentando no mercado financeiro, visitando representantes desse mercado, buscando simpatias a ele chegar ao Ministério da Fazenda, né? Que, de fato, é o ministério mais importante, mais vistoso. Como é que você vê essa história e esse ambiente dentro da equipe? Olha, a gente que está acompanhando ali percebe que existem alguns problemas ali, né? Enfim, que são decorrentes aí de algumas características do próprio processo que conduziu a vitória do Lula, né? A vitória do Lula, especialmente no segundo turno, ela é fruto de um amplo conjunto, né? De uma ampla união de forças políticas, né? Que agora, de alguma forma, querem se ver representadas na transição e representadas depois no governo, né? E muitas vezes são forças políticas meio díspares, né? Então, por exemplo, lá no grupo de transição de educação, por exemplo, tem a NECA Setúbal, banqueira, e tem representantes do sindicalismo na área de educação. Como é que eles sentam para conversar e a que consenso eles, de fato, conseguem chegar, né? Então, isso gera alguns problemas práticos aí. É um grupo grande, né? O grupo da transição, com mais de 200 pessoas, ele é cinco vezes maior, por exemplo, que o grupo da transição de 2002, da primeira eleição do Lula, né? Por quê? Porque precisa conciliar essas forças todas, esses grupos todos. Então, por exemplo, o PSB, a cota do Alckmin é uma cota diferente da cota do PSB, e as duas cotas precisam, de alguma forma, ser contempladas, né? E aí você tem essas aspirações, como você falou aí do Haddad, gente se movimentando ali, né? Enfim, querendo se colocar para diversos cargos ali, né? Isso gera, é claro, gera algum tipo de disputa, né? Ainda tem apoiadores, apoiadores, não é? Que são renomados e de destaque, que não representam partidos, como Pécio Arida, Lara Rezende e tal, que estão aí na pista da equipe de transição, na mesma pista. É, então, exatamente. E aí acaba que isso, essa competição entre esses grupos, de alguma forma, ela transparece ali na transição, né? Tem alguns problemas ali, justamente porque o grupo é muito amplo, de estrutura também no CCBB, né? Foram reservados dois andares lá do prédio para abrigar os grupos de transição, mas as informações que tem lá é que, na prática, só o segundo andar é que está possível mesmo de ser usado. O primeiro andar que também está reservado não estaria. Então, falta equipamento, falta linha telefônica, as linhas telefônicas, os computadores que tinham sido colocados originalmente lá eram do gabinete de segurança institucional, o grupo da transição do novo governo ficou meio desconfiado disso, né? Porque o gabinete de segurança institucional é que faz a inteligência do governo, então eles ficavam com medo de grampo, trocar os equipamentos, enfim. Então, tem todos esses problemas aí a serem resolvidos num tempo muito curto, porque o calendário lá do grupo de transição prevê uma primeira apresentação de diagnóstico agora para o dia 30 de novembro, né? Agora, politicamente, essas questões técnicas e mesmo o fato de serem tantas pessoas em jogo, politicamente, você acredita que é possível equacionar, mesmo com o tempo curto? Na verdade, eu estou te perguntando se você está otimista em relação ao funcionamento dessa equipe ou não. Olha, eu acho que algumas coisas sairão ali, porque, enfim, há pessoas ali bastante experientes ali, a começar pelo próprio presidente eleito Lula, que já foi presidente duas vezes, né? Há outras figuras aí também com boa experiência de governo, então isso pode levar a alguma coisa. Agora, há quem ali avalie que alguns problemas ali vão acontecer, né? Então, por exemplo, tem grupos de trabalho que ainda não se reuniram, algumas pessoas que não vieram ainda nenhuma vez presencialmente aqui ao CCBB, e outros problemas também que são relacionados aí, a pouca boa vontade do atual governo de se relacionar com o antigo, o que pode dificultar o fornecimento de informações, né? Em algumas áreas o problema é esse. É, o fornecimento de informações, né? Existe uma burocracia prevista lá na regra, todo pedido de informação, ninguém pode se comunicar diretamente com o ministério, né? Para pedir alguma informação, tudo tem que ser formalizado via a Casa Civil da Presidência, o que também torna um pouco mais lenta esse diálogo entre áreas, né? Você acha que houve alguma queima de capital político na história do Lula defendendo o que o mercado trata como um furo do teto de gastos, de forma bastante enfática e tal, e a forma como ele lidou com isso? Só para a gente encerrar esse capítulo de PEC e transição. Eu acho que talvez possa ter havido aí alguns excessos do Lula, né? Agora, por outro lado, também esse nervosismo aí do mercado surpreende um pouco, porque na verdade o que o Lula está dizendo agora é o que o Lula já vinha dizendo. Está bem, ok. Há uma diferença fundamental que é o candidato que dizia, e agora é o presidente eleito. E é lógico que essas coisas passam a ter um peso maior. Mas além do fato de que ele já dizia isso, o que na prática ele está sendo negociado, que é a PEC, também é uma coisa conhecida desde o início, e que no primeiro momento não parecia ter gerado essa repercussão toda. E como a gente estava até dizendo antes, muito provavelmente algum tipo de solução semelhante seria feita se o Bolsonaro viesse a ser eleito. O Bolsonaro furou o teto de gastos diversas vezes durante o governo dele. São mais de 700 bilhões aí, segundo a conta que foi feita, a ultrapassagem do teto de gastos no governo Bolsonaro, sem que isso tenha gerado grandes reações do tipo que estão se gerando agora. O que algumas pessoas até avaliam com relação a isso, que isso daí é mais uma questão política do que técnica mesmo. Quer dizer que, na verdade, dentro dessa disputa por espaços, que a gente está comentando, essa também teria sido uma forma desses espaços do mercado financeiro, do liberalismo econômico, também colocarem de alguma forma que eles também fizeram parte da construção da vitória do Lula e que precisam estar representados aí de alguma forma, que teria sido, então, na verdade, uma reação mais política nesse sentido do que técnica. Agora, Rodolfo, enquanto a transição rola, o presidente Jair Bolsonaro permanece calado, sem agenda, distante das redes. Como é que você interpreta o comportamento dele? E você diria que tem alguma coisa de estratégico nisso? Olha, parece que não, inclusive porque as informações aí que a gente tem é que isso até, de certa forma, está preocupando o grupo político dele, preocupando o PL que gostaria de ver ele mais ativo. Na verdade, isso frustra um pouco essa militância que ainda acampa aí na frente de quartéis e tal e que se orienta muito por ele, pelo Bolsonaro, pelas orientações do Bolsonaro. O Bolsonaro calado deixa esse pessoal um pouco perdido sobre o que fazer. O que parece que aconteceu de fato é que o presidente Bolsonaro teve problemas de saúde. Na verdade, ele, de alguma forma, acho que esperava algum outro resultado, então ele amarga ali a derrota por um lado e teve problemas de saúde. Ele está com essa erisipela, não se sabe desde quando, mas ele está tratando, diz que está com a perna ferida e é uma doença que exige, de certa forma, repouso. Então, parece que as coisas aí estão mais relacionadas a isso do que a uma questão estratégica mesmo. E hoje, parece que ele esteve também no hospital, teve um atendimento por causa de alguma consequência da facada que ele levou. parece que o Maia... Isso, parece que... É, vez por outra, ele tem problemas abdominais relacionados com isso, que voltam, e hoje a informação é de que ele voltou a ir ao hospital por essa razão. E as nomeações que ele tem feito aí no apagar das luzes? Hoje foi o presidente da Embratur, ele nomeou um novo presidente, inclusive um cargo para os próximos quatro anos, mas que ele pode ser destituído pelo próximo presidente, pelo presidente eleito. É, enfim, acho que acaba tendo agora essa corrida aí para tentar abrigar os seus, né? Enfim, tem toda essa questão, né? Enfim, tem diversas coisas aí que é uma mudança muito grande, né? De orientação política, que certamente fará com que todos os auxiliares aí do Bolsonaro não estejam contemplados no novo governo. É uma mudança total. E aí corre-se aí para que as pessoas aí se abriguem de alguma forma, né? Algumas delas até, talvez, pensando no exterior, né? Acho que a família Bolsonaro foi pedir a cidadania italiana. Não sei exatamente para que, mas foi, né? Agora, Rudolfo, falando das... Você mencionou, falando das manifestações antidemocráticas na porta dos quartéis e também nas estradas, ainda permanecem. Hoje mesmo a Polícia Rodoviária Federal anunciou que tem pelo menos seis obstruções totais em estradas federais, né? Esses manifestantes, eles estão demonstrando engajamento e que eles têm estrutura. Até onde isso vai? Na sua opinião, como é que você enxerga, né? Para o futuro, esse movimento que está em curso? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa analisar com relação a isso é que há, sem dúvida nenhuma, uma novidade com relação a esse terceiro mandato do Lula que ele vai ter que enfrentar e não enfrentou nos dois governos anteriores. Dessa vez, a oposição a ele tem militância, né? Antes não tinha, né? Quando a oposição era principalmente do PSDB, né? O PSDB não é um partido de militância, né? É um partido de intelectuais, né? É um partido de políticos, não. É um partido de militância. Nunca enfrentou isso. e enfrentará agora. Não me parece muito provável, é claro, porque isso me parece que é uma coisa meio impraticável, que essas pessoas fiquem nessas manifestações a vida inteira durante quatro anos. Provavelmente não vai acontecer, né? Mas eles estarão sempre aí, né? Então, eu acho que é um grande desafio, porque eu acho que a cada momento negativo do próximo governo, esses manifestantes vão às ruas outra vez, né? Então, essa é uma realidade com a qual o Lula vai ter que conviver, muito provavelmente, agora. Agora, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, disse que o partido vai ficar na oposição, no Congresso, né? E vai ser oposição, e ofereceu a presidência de honra do partido para o Bolsonaro. O Bolsonaro não se manifestou, não houve qualquer resposta a essa manifestação do Valdemar da Costa Neto. Como é que você avalia o futuro da relação de Bolsonaro com o PL, do comportamento do PL, que tem sido alvo de muitas dúvidas sobre como ele vai agir, né? Durante o governo Lula. Até porque o PL já foi base do governo Lula no passado. É, o PL era o partido do vice-presidente José Alencar, né? Então, ele já esteve aí muito perto, muito próximo, né? Eu acho, e acho que até por causa disso, é que esse mutismo do presidente Bolsonaro, essa preocupa, é que toda a possibilidade de manutenção do PL na oposição passa muito por essa liderança do Bolsonaro. O Bolsonaro é o líder dessa direita que ascendeu com ele ao poder e essa direita não tem uma outra referência, não tem outro líder. O líder é o Bolsonaro, né? Ele é o mito, como eles chamam, né? E ela não se pauta por mais ninguém além dele. Então, a possibilidade de manutenção do PL na oposição, na minha avaliação, ela passa muito pelo Bolsonaro assumir, como eles pretendem, esse papel de líder da oposição ao futuro governo. Quer dizer, se o Bolsonaro se omitir desse papel, essas coisas podem acabar não acontecendo, porque eu não consigo ver quem é que levaria isso adiante, né? E aí pode prevalecer o DNA do PL, né? O PL não tem um DNA de oposição, né? O PL tem um DNA governista, né? Então, eu acho que somente a própria figura do Bolsonaro liderando esse processo de oposição é que poderia aglutinar esses grupos, inflamar essa militância. Então, está todo mundo à espera do Bolsonaro, né? E Lula na COP? Como é que foi o desempenho dele na sua visão? Ele foi, naturalmente, uma figura muito visível e ele foi muito bem recebido lá, mas como é que você viu o comportamento dele como presidente eleito na COP, que está falando para o mundo, né? Numa área importantíssima. Olha, enfim, até impressiona, né? Até chamou a atenção a diferença grande de impressões, né? Quer dizer, enquanto o Lula estava sendo criticado aqui dentro do Brasil, por conta das posições dele com relação à questão da responsabilidade fiscal, ele lá fora estava sendo ovacionado, né? E elogiado pela imprensa internacional, o New York Times disse que ele foi a grande novidade da COP, eletrizou a COP, né? Outras avaliações semelhantes foram feitas por outros veículos da imprensa, o Lula foi aplaudido mais de uma vez lá na COP, né? O que eu acho que mostra o seguinte, né? O Nelson Rodrigues já dizia, né? Falava lá atrás do nosso complexo de vira-lata, né? E às vezes a gente se acha menos importante do que a gente é de fato no mundo, né? E eu acho que essa situação ali do Lula na COP demonstra bem isso. Eu acho que pelo menos do ponto de vista da questão ambiental, que hoje é uma das questões mais importantes do planeta, né? O Brasil tem um papel fundamental, um papel importantíssimo, né? Então, no momento que o Bolsonaro não foi reeleito, no momento em que retorna o Lula ao poder, isso tudo foi enxergado lá fora como um retorno do Brasil a essa agenda que hoje é considerada uma das agendas mais importantes do planeta, né? E isso foi muito comemorado, né? O próprio Lula usou lá como termo e acabou pegando, né? O Brasil está de volta, né? E eu acho que a interpretação que foi feita ali lá fora, lá no Egito, na COP, foi essa. O Brasil está de volta. O Brasil volta a ter um papel preponderante na agenda ambiental. Rodolfo, muitíssimo obrigada pela conversa, foi ótimo. Até uma próxima, hein? Claro, até uma próxima. É sempre um prazer enorme. Eu agradeço demais aí o convite. É sempre muito bom. Um abraço. Um grande abraço. Eu conversei com o jornalista Rodolfo Lago. Ele é diretor do Congresso em Foco Análise sobre esse momento da transição de governo no Brasil. Fico por aqui. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto